Está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox Series, PC ou até do Nintendo Switch, galera? Conheça um novo parceiro do canal, a Reset Gamer, galera. A Reset Gamer é uma nova loja que está chegando aí no mercado com tudo, com preços excelentes e um excelente atendimento, galera. É o lugar perfeito para que você possa comprar seus jogos, para que você possa comprar seus acessórios, seja ele de Playstation, de Xbox, de PC, de Nintendo ou até mesmo um excelente lugar com excelentes preços para que você possa adquirir o seu console, galera. Seja ele de nova geração ou até mesmo aqueles consoles antigos como o Super Nintendo, galera. Reset Gamer é uma loja super confiável, super econômica e com um preço excelente e principalmente, galera, confiável com um excelente atendimento, galera. O atendimento deles funciona via WhatsApp, no número que vai aparecer aí para vocês agora na tela, e o atendimento deles funciona das 9 às 21 horas, de segunda à sexta-feira, galera. Lembrando também que todos aqueles que vierem por indicação do meu canal vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra que você faça, galera. Seja ela um controle, seja ela um console, seja ela um jogo, vai ter 10% de desconto se disser que veio por minha indicação, beleza, galera? E aí, galera da Série Games aqui para mais um vídeo no canal, galera, dessa vez para trazer para vocês aí um possível jogo grátis por bug, galera. Tratem isso como possível jogo grátis por bug, porque eu ainda estou averiguando as informações, galera. E assim, antes de começar o vídeo, antes de falar para vocês aqui, eu tenho que deixar claro uma coisa, galera. A minha Playstation Plus acabou, então eu não pude testar esse bug. O que eu estou trazendo aqui é a informação de um inscrito do canal chamado Caio Ribeiro Alberto. Muito obrigado aí, Caio Ribeiro Alberto. A informação é dele, o bug é dele, foi ele quem me trouxe. Eu estou apenas replicando a notícia. Então, deixando claro aqui para vocês que querem pegar, que querem testar, que precisa de Playstation Plus para que vocês possam pegar esse bug e também que eu não testei, beleza, galera? Então, eu vou trazer essas informações aqui para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera. Eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo. O canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês. Um salve muito especial às novas que estão chegando. Muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho. Ativem todos vocês seguindo as notificações para não perderem nada. Então, sem mais delongas, cara. Bora para o vídeo. É isso aí, galera. É isso aí. Possível jogo grátis por bug aí no Playstation 4 e no Playstation 5, galera. É jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, é jogo dando troféus, beleza, galera? E dessa vez trata-se aí do The Evil West, galera. The Evil West é um dos jogos que foram mais recentemente acrescentados aí à nova Playstation Plus. E o inscrito aqui do canal falou que esse jogo estaria bugado através da sua versão de demonstração que foi liberada no final de semana, galera. Da Evil West teve um final de semana grátis, onde foi liberada uma versão de demonstração para que as pessoas pudessem pegar e jogar, galera. E segundo o inscrito do canal, essa versão estaria bugada em conjunto com a Playstation Plus. Então, seria naquele mesmo esquema. Você baixa a versão demo do The Evil West, aquela de final de semana. Baixem ela, depois vocês baixariam o jogo The Evil West e aí ele viria grátis, tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana, dando troféus e tudo mais. Como eu disse aqui para vocês, galera, infelizmente eu não pude testar esse bug porque eu não tenho mais Playstation Plus. Mas segue aqui a dica do inscrito do canal, peguem aí, testem, aproveitem e vejam aí se dá para a gente pegar grátis para sempre o The Evil West. Então é isso aí, galera. Corram lá, peguem agora mesmo, tentem fazer o bug aí do The Evil West, galera. Se o bug realmente estiver funcionando, é um jogão aí que chegou, que dá para vocês pegarem, jogarem, testarem. Então corram lá, peguem e tentem aproveitar agora mesmo o The Evil West, beleza, galera? Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso. É isso aí, galera, lembre-se sempre, galera, você é do tamanho do seu sonho, galera, você é o único representante do seu sonho na Terra. Então corra atrás do que você quer, porque lembre-se que o seu futuro está sendo escrito hoje. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, beleza, galera? Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Beleza, falou, até!